Hora de voltar a responder as dúvidas do pecuarista brasileiro lá do município de Alegre do Sul, no Espírito Santo. O pecuarista José Gustavo está pretendendo colocar um touro meio sangue gir com o holandês no seu rebanho de vacas leiteiras, a maioria de raça e zebuínas. Será que ele terá bons resultados? Bom, quem tem a resposta é o crack, né, em gado leiteiro, o zootecnista Guilherme Marquês. Diga lá, Guilherme. O Zé Gustavo falou que ele tem muita vaca mestiça, sabe? Gir com girolando, tem umas zebuadas, né? E o que está acontecendo? Ele escolheu um touro meio sangue para colocar nessas vacas e está me perguntando qual é a minha opinião. Vamos lá, Zé Gustavo. A minha opinião é que não está certo. Você me desculpa falar com sinceridade. O touro meio sangue hoje nem é registrado mais, né? Então não tem a qualidade genética do que você usar um touro, por exemplo, um girolando 5 oitavos, ou ir um pouquinho mais de sangue holandês, para 75%, usar um touro girolando 3 quartos. Nós temos muita opção hoje. Eu acho que existem programas de inseminação artificial, até na sua cidade, que dá uma assistência ou não. Procure um representante aí de uma empresa de genética, da Alta, por exemplo, para você fazer as suas escolhas certas. Ou compre um touro girolando registrado, tá? Com avaliação genética. Hoje, está muitas opções no mercado. Dá para você fazer uma situação muito melhor, porque o meio sangue vai trazer uma dispersão de características que você vai ficar doidinho. Não vai fazer o que você quer. Busca o touro registrado e o touro com avaliação. Não vai fazer o que você quer.